Música Música Aça, aça A boneca é da atacada, meu Deus Não, não é nada disso Ele está querendo nos dizer alguma coisa sobre carne assada Não é isso? Dizem-lhe o caos Assaltantes Assaltantes Os assaltantes estão aí fora Fim Ai, meu Deus do céu, a Juliana, a senhora está muducaia. Eu não sei o que está acontecendo, a gente não pode mais nem namorar em paz. Atrás do muro, meia-noite, aparece o quê? Os assaltantes. E eu, quando saio de minissaya, chove assim, detalhado, em cima de mim. Eu acho que devia haver algum serviço de proteção às virgens, não é? Sim! 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 E alguém indicado para isso? Já sei, convivor mais. Não! Ah, eu sei. Angela? Não! Então quem será o nosso defensor? Quem? Sim! Ele, o zorro brasileiro, o chicote do povo, Wagner-Monti! Sim! É isso aí, é o meu chicote do povo. Ele está pegando, é para matar quem? Me mata, me mata, amor feliz. Não é nada disso não, senhor Wagner. Olha aqui, é que o nosso peiro está infestado de assaltantes e de tarados, não é? É isso aí, está assim. Ó, ó, atenção você, ó, balandragem. Picareta, safado, sem vergonha. A partir de agora, as meninas aqui estão sob a minha proteção. O quê? Não, não vira a cara não que eu digo o nome para você. Meu nome é Wagner-Montis, abre o teu olho, hein, malandro? Nós estamos felizes, agradecidas, mas queremos saber o que você quer de volta. Dinheiro não tem. Não precisa. Eu quero entrar no negócio de vocês e faturar uma grana com as minhas músicas. Ah, mas se mal lhe pergunto, o senhor sabe cantar? Ah, boneca, eu tenho músicas gravadas. Sim! Bem, a propósito, eu sou o empresário Fernandes de Carlson. Prazer. Serei seu empresário exclusivo. Tenha bondade, senhor Wagner. Assine aqui o contrato. Antes, porém, eu, Fernandes de Carlson, sou igual o povo na TV. Eu quero ver para crer. Então, te segura, malado. Comigo, ninguém risa na bola. Comigo não tem colher de chá. Você foi entrando de sola. O jeito foi se machucar. Você foi entrando na vinha, sabendo o que iria alcançar. Sou cobra criada, porém na jogada. Sou fofa e cheguei pra ficar. Me use, abuse, lambuse. Meu sangue é todo pra dar. Gosta de mim, o seu gato, o seu gato. Eu sei que você vai gostar. Sou gentil assim pra te amar. Comigo, ninguém risa na bola. Comigo não tem colher de chá. Você foi entrando de sola. O jeito foi se machucar. Você foi entrando na vinha, sabendo o que iria alcançar. Sou cobra criada, porém na jogada. Sou fofa e cheguei pra ficar. Me use, abuse, lambuse. Meu sangue é todo pra dar. Faça de mim, o seu gato, o sapato. Eu sei que você vai gostar. Ei, 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 ei. Eu sei que você vai gostar. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Comigo, ninguém risa em colher de chá. Ei, 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 ei. Wagner, eu tô com tanto medinho de dormir sozinha. Não, não tem portão, você tomou conta de você, vem cá. Vamos, olha, está saindo. Chama. E vem, nós ficamos com. E se aparecer algum parado, algum assaltante aqui dentro? Ué, chama o Hilton Franco e reza o Maria. O Hilton Franco e reza o Hilton Franco e reza o Hilton Franco. O Hilton Franco e reza o Hilton Franco. O Hilton Franco e reza o Hilton Franco. O Hilton Franco e reza o Hilton Franco.